Vai começar o Brasileirão e sábado o Flamengo tem jogo em Recife contra o Esporte e ontem teve treino antes do embarque. O Flamengo treinou ontem no Nil do Urubu. O técnico Joel Santana comandou o coletivo entre reservas e titulares. Ronaldinho Gaúcho chegou atrasado no treino, mas na hora da atividade mostrou empenho. Quem também se destacou foi Wagner Love. Teve boa movimentação e marcou duas vezes no treino. O volante Rômulo foi testado e agora está confirmado para ser titulado a partida de sábado pelo Brasileirão. Quem gostou foi o Papai Joel, que viu o comprometimento do grupo. Ele espera que a estreia do Rubro Negro também seja assim. Eu espero que esse treino seja o desenho do jogo. Agora treino é treino, né? Um time compacto, competitivo, com marcação, cada um procurando se doar mais um pouquinho, sair daquela mesmice, sair daquela lentidão, jogando para cima, jogando para frente. Vamos ver se essa equipe estreia com pé direito. Depois do treino, o Flamengo viajou para Recife para enfrentar o Esporte na Ilha do Retiro. E ainda falando de Brasileirão, serão dez partidas. No fim de semana, vamos ver então quem joga com quem na tela? Primeira rodada, então, do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 17h30, tem Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. Na Ilha do Retiro, como a gente já viu, o Esporte e Flamengo se enfrentam. E às 20h tem Figueirense e Náutico no Orlando Scarpelli. Vamos ver então agora os jogos de domingo. Domingo, às 15h, tem Botafogo e São Paulo no Engenhão. E no Pacaembu, Corinthians e Fluminense se enfrentam. O Internacional pega o Curitiba no Beira Rio e Ponte Preta e Atlético Mineiro no Moisés Lucarelli. É, então faltaram aí alguns jogos, olha só. Tem também em São Januário Vasco e Grêmio. No Parque do Sabiá tem Cruzeiro e Atlético Goianiense. E no Pituassu tem Bahia e Santos. Agora vamos mudar de assunto. A equipe amazonense de natação não poupa esforços e treina pesado para o torneio Norte e Nordeste. Eles viajam esse fim de semana. Vamos ver. Essas braçadas valem ouro. No último torneio que foi realizado no Maranhão, todos os 22 atletas que competiram trouxeram medalhas e troféus. Felipe foi um deles e conta que nada seria possível sem a ajuda dos familiares, que sempre apoiaram a rotina de treino dos jovens. Minha família é sempre do meu lado, meu nutricionista, meu treinador também. Os treinos são intensivos de domingo a domingo, duas horas por dia. Até mesmo em algumas competições eu treino. E para a competição agora, no final de semana, vai arrebentar? Vou. Se Deus quiser trazer várias medalhas famosas antes. Infelizmente, a família é a única que apoia estes atletas, pois nenhum deles recebe patrocínios. Sendo assim, os obstáculos para esses jovens aumentam cada vez mais. Desanima até mesmo eles, porque muitas vezes tem uns que já pensaram em desistir, mas como eles treinam todo dia, são acostumados, gostam do esporte, aí a gente faz esse sacrifício para poder ajudá-los. Nesse final de semana, toda a equipe vai viajar para o Rio Grande do Norte, para a competição Norte-Nordeste que acontece em Natal. O treinador se orgulha do empenho dos resultados conseguidos por toda a equipe e conta que a expectativa para o torneio é a melhor possível. A gente está treinando aí para ver o que acontece de melhor aí para nós. Vamos juntos com nossos atletas, porque mesmo sem patrocínios, eles provam que força e coletividade são sempre maiores que qualquer obstáculo. É isso aí, parabéns a eles. A gente fica aqui na torcida, né, por mais títulos. Bom, o SBT Esportes de hoje está acabando, mas você pode rever esse programa na internet no site www.emtempo.com.br. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e o nosso e-mail, tudo para você ficar ligadinho aqui na gente, tá bom? Não esquece da nossa promoção, hein? Ainda dá tempo de participar. Agora você fica bem informado com Mariana Rocha e o SBT Notícias, notícias porque você sabe, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Beijo, até segunda, tchau, bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho